Não sei se eu não fiquei embaçado demais, ficou muito lindo. Quem pegou muito peixe aí foi o Chico Solani. Seu Wilson, conta pra gente, quanto tempo de São Paulo nós estamos? Nós estamos de São Paulo há aproximadamente duas horas e meia, três horas. Dá aí em torno de 240 quilômetros mais ou menos, é isso? É aproximadamente isso aí, 225, 240 quilômetros, não é? Mas estamos bem próximos de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba também. Passa 4, como o amigo já disse, situa-se na região do sul de Minas. E estamos aí, de São Paulo, a rio é meio caminho. Do rio são 225 quilômetros mais ou menos. Então estamos bem próximos desses dois centros. E temos aqui, lógico, o Vale do Paraíba, que é bem próximo a nós. Então Passa 4 é uma cidade que está encravada aqui na Serra da Mantiqueira, com 975 metros de altitude. Uma temperatura média anual de 21 graus. Então é uma cidade propícia, é uma região propícia para a criação da truta. É que esse peixe, ele precisa de uma temperatura média de água de 16, 17 graus, não é isso? Perfeito. Nessa temperatura a truta se desenvolve muito bem. E o seu Wilson vai dizer agora pra gente como é que funciona o esquema do pesqueiro aqui. Bem, esse ano nós temos aí disponível aproximadamente 150 mil trutas, que deverá dar aí no final, no frigide dos ovos, umas 40, 45 toneladas de peixe. Maravilha, hein? Muito bem, esse ano a produção foi muito boa, né? E é o segundo ano que nós estamos desenvolvendo já os alevinos em nosso próprio laboratório. E então o sistema é aquele, o pesque-pague, né? Hoje a truta está aí, 150 mil cruzeiros o quilo. Então a pessoa pode vir, está aberta, pode trazer os seus mulinetes com suas iscas artificiais. Se não tiver, não tem problema. Temos aqui as varas, as iscas também. Então toda a facilidade possível que podemos oferecer àquele que se dedica e gosta da pesca. O sistema é o de pesque-pague. Então a pessoa vai pagar o que pescou. Lógico que tem uma facilidade. Aquele que não pescou nada também não paga nada. Não vai pagar o que não pescou. Mas é o sistema de pegue-pague em que as pessoas que quiserem vir aqui terão, tem à sua disposição varas, iscas, então toda a facilidade possível. E aqueles que tiverem seu mulinetes podem trazer também os seus equipamentos que não é nada proibido aqui. Aqui é bem liberal. E o senhor acha que a pesca com isca artificial dá bom resultado aqui? Tem dado bom resultado sim, porque tudo depende mais do pescador, né? Tem aqueles que já gostam mais do seu mulinetes com a sua isca artificial preparada, né? E tem dado bom resultado sim. Não tem tido problema nenhum até agora. Não tem tido e para o senhor é indiferente. Tanto faz pescar com a varinha de mão, vamos dizer assim, com massinha, como isca artificial não há oposição nenhuma de sua parte. Fica a critério do pescador. A critério do pescador. Ele é que manda. Seu Wilson, eu quero que o senhor explique para a gente se aqui no pesqueiro o senhor permite ou não a soltura do peixe. Porque a gente pesca com isca artificial e às vezes a gente não quer levar o peixe e até prefere soltá-lo. E, por favor, gostaria que o senhor dissesse para a gente como é que funciona aqui. Nós temos feito um apelo a todos que têm vindo aqui para que não soltassem os peixes. Porque a truta é um peixe muito sensível. E essas vezes, ao tentar tirar o peixe do lago, muitos pescam, mas vieram aqui só para tirar o peixe e depois soltar no lago. Então o peixe não vai sobreviver. Então isso é lógico, vai causar um prejuízo, além de judiar do peixe também, porque ele vai acabar morrendo, como dissemos antes, porque ele é muito sensível e não vai aguentar. Então nós temos feito o seguinte apelo, para que os peixes que eles fisgaram não voltem para os lagos. Até estamos colocando as tabuletas, solicitando, e até proibindo, porque é uma covardia. Além de pescar, o peixe soltar outra vez no lago, que ele não vai aguentar mesmo. Bem, para isca artificial não vai ter problema. Mas nós vamos querer também pescar com a varinha de bambu, que é o estilo de pesca comum do pesqueiro. Embora muitos tragam o material que nós trouxemos, eu acho bom a gente saber como pesca. O que você acha? Vamos perguntar para o seu Wilson. O que você acha, seu Wilson? É realmente mais uma opção que nós damos aos pescadores. Então nós temos aqui um pedaço de massa da isca. Essa massa é feita como? Ela é de massa de farinha de trigo. Como se fôssemos fazer um pão, misturar água com farinha de trigo. E também a ração própria da truta. Então com uma bolinha dessa aqui, como o amigo disse aí, uma varinha de bambu, né? Uma varinha caipira. Uma varinha caipira. É só colocar e pegar o peixinho lá. Então, se o senhor permitir, nós vamos à caça, porque estamos impacientes aqui vendo as trutas do lago. E elas estão esperando por vocês. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor.